Se você não tem Paz interior E não tem ninguém Que aceite partilhar Do seu amor Venha me escutar Que minha canção Vem pra relembrar Que Deus não se esqueceu De nós Se você perdeu Sua doce paz E não tem ninguém Que venha lhe trazer O que ela traz Venha flutuar Na meditação E descobrirá Que Deus ainda crê Vem nós Ouçam todos Que hoje se angustiam Sem saber Se vão achar a paz Ouçam todos Que ainda não confiam Quando Deus promete Não trazem jamais Ouçam todos Que hoje se angustiam Sem saber Se vão achar a paz Ouçam todos Que ainda não confiam Quando Deus promete Quando Deus promete Não trazem jamais Ouçam todos Que hoje se angustiam Sem saber Se vão achar a paz Ouçam todos Que ainda não confiam Quando Deus promete Não trazem Não trazem Jamais Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber Escolher Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver Também viverás Então vive Deixa viver Também viverás Diante de ti Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber Escolher Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver Se deixas viver Também viverás Se deixas viver Também viverás Então vive Deixa viver Não mais Não mais Estes rios Poluídos Não mais Este lixo Nuclear Não mais O veneno Que se joga No campo Nos rios E no ar Não mais Não mais Estas mortes Sem sentido Não poluirás E não matarás A terra é pequena E limitada Se a terra morrer Também morrerás Também morrerás Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver, também viverás Então vive, deixa viver Não mais a tortura, nem a guerra Não mais violência, nem a rancor Não mais o veneno que se joga Na mente do povo sofredor Não mais este medo sem sentido Não destruirás, nem oprimirás A vida é pequena e entrelaçada Se o homem morrer, também morrerás Também morrerás Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar, também morrerás Se deixas viver, também viverás Então vive, deixa viver Amém 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 O sonho que a gente sonha, utopia pode ser O sonho que a gente sonha, utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe, mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer O sonho que a gente sonha, utopia pode ser O sonho que a gente sonha, utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe, mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer Me disseram que há mais gente crendo menos Que a ciência não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz Que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Me disseram que a verdade é relativa E que a fé também não precisa da religião Não discuto com o meu interlocutor Não discuto com o meu interlocutor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, 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 aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Me disseram que Jesus já é passado Que cedeu seu lugar para um outro pregador Não discuto com o meu interlocutor 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 O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Um Deus apaixonado mandou o seu recado Por meio do seu Filho e o Filho foi Jesus Mandou dizer que é Pai Que ama tanto e tanto a cada um Que é teu Filho de cabelo que nos cai Porque Ele é Pai, seu coração percebe Um Filho apaixonado Morreu crucificado Paixão mais dolorida O mundo nunca viu Mas antes de morrer Amando seus amigos um por um Se ajoelhou, lavou os pés de cada qual Fez muito mais Se fez nosso alimento Ao longo do caminho Existe um pão e um vinho Que enchem de sentido A vida de quem vai Por isso ao receber Jesus, o Filho santo de Javé A minha fé me diz que posso ser feliz E Ele diz Que vai ficar comigo Que vai ficar comigo A vida de quem vai Quando a gente encontra Deus Quer ficar cada dia menor Quer ver Deus cada dia maior No coração de cada pessoa Quando a gente encontra Deus Quando encontra de verdade a grande luz Diz o que disse João ao falar de Jesus Não, 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 não sou a luz Mas conheço quem dela veio Sou somente um religioso Sou somente um religioso Não, 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 não sou a luz Mas conheço quem dela veio Sou somente um religioso Sou somente um religioso Quando a gente encontra Deus Todo dia lhe pede perdão E do fundo do seu coração Se entrega a Deus E nele confia Quando a gente encontra Deus Quando encontra de verdade a grande luz Quando encontra de verdade a grande luz Diz o que disse João apontando Jesus A verdade não sou eu E também não sou o caminho Sou apenas uma seta Sou apenas um profeta A verdade não sou eu E também não sou o caminho Sou apenas uma seta Sou apenas um profeta Quando a gente encontra Deus O coração não consegue calar Vai aos outros vai testemunhar O quanto é bom viver de esperança Quando a gente encontra Deus Quando vive de verdade o verbo amar Pede, perdoe, perdoe, perdoe Não quer mais pecar Também eu sofri, eu sou Em Jesus eu fui libertada Perdoei, fui perdoada Perdoei, fui perdoada Também eu sofri no céu Em Jesus eu fui libertado Perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado Também eu sofri no céu Em Jesus eu sofri no céu Em Jesus eu sofri no céu Em Jesus eu fui libertado Em Jesus eu sofri no céu Em Jesus eu sofri no céu Em Jesus eu sofri no céu A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus de Nazaré Eu tenho alguém por mim Jesus de Nazaré A CIDADE NO BRASIL Como a vida precisa da luz Eu preciso de Deus Eu preciso Tanto quanto eu preciso Viver satisfeito Um só dia que eu viva sem Deus Um só dia sem religião É viver como quem mal respira Eu só sei Eu não sei mais viver De outro jeito É de Deus É de Deus que eu preciso Cada dia E cada vez mais É de Deus É de Deus que eu preciso Tanto quanto eu preciso De paz E é por isso que todos os dias Eu dobro os joelhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É de Deus É de Deus É de Deus que eu preciso Cada dia Cada dia e cada vez mais É de Deus É de Deus que eu preciso Tanto quanto eu preciso Tanto quanto eu preciso de paz E é por isso que todos os dias Eu dobro os joelhos Ao Deus de Jesus E digo Pai, Pai, Pai E preço luz Luz, luz, luz E digo Pai, Pai E peço luz, luz, luz Amém. E quando se acabarem as palavras E quando não deu certo o que era humano E quando se esgotarem os recursos E já não adiantar nenhum discurso E quando eu tiver feito o que é possível E quando fazer mais for impossível Então descansarei bem mais tranquilo Então meu coração se lembrará Confia no Senhor, confia no Senhor Procura o ombro dele que ele é pai Confia no Senhor, confia no Senhor Se não conseguiste, Deus conseguirá E quando se acabar E quando se esgotarem as palavras E quando não deu certo o que era humano E quando se esgotarem os discursos E já não adiantar nenhum recurso E quando eu tiver feito o que é possível E quando fazer mais for impossível Então descansarei bem mais tranquilo Então meu coração se lembrará Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor Se não conseguiste, Deus conseguirá Deus conseguirá Deus conseguirá Jesus, Deus conseguirá Deus conseguirá Jesus é paz Inquieta e doce paz de Deus Jesus é Deus Quem vê a vida iluminado pela luz Que é Jesus Não anda em trevas Probeça menos Também se torna luz Jesus é luz Brilhante luz do céu Jesus é paz Inquieta e doce paz de Deus Jesus é Deus Quem vê a vida iluminado pela luz Que é Jesus Não anda em trevas Tropeça menos Também se torna luz Por isso eu pus a minha luz Na luz imensa de Jesus Na luz imensa de Jesus Por isso eu pus a minha paz Não temerei a escuridão A escuridão Jesus é minha luz Jesus é minha luz Jesus é minha luz Por isso eu pus a minha luz Na luz imensa de Jesus Na luz imensa de Jesus Por isso eu pus a minha paz Na paz imensa de Jesus Na paz imensa de Jesus Jesus é minha luz Jesus é minha luz Jesus é minha luz Eu não sou digno Oh meu Senhor Eu não sou digno De que Tu entres Oh meu Senhor Na minha casa Porque és tão santo E eu pecador Eu nem me atrevo a Te pedir este favor Eu não sou digno Eu não sou digno Oh meu Senhor Eu não sou digno Eu não sou digno De que Tu entres Oh meu Senhor Na minha casa Meu coração é tão pecado Que eu nem me atrevo a te pedir este favor Mas se disseres uma palavra A minha casa se transformará Uma palavra é suficiente Suavemente ela nos salvará Mas se disseres uma palavra A minha casa se transformará Uma palavra é suficiente Suavemente ela nos salvará Eu não sorri, oh meu Senhor Eu não sorri, oh meu Senhor Eu nem me atrevo a te pedir este favor Eu não sorri, oh meu Senhor Eu não sorri, oh meu Senhor Na minha casa, meu coração Eu não sorri, oh meu Senhor 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 Sua fama se espalhou Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Eu não sorri, oh meu Senhor Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço E em casa do simão Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Fazia o coração Voltar A ser criança E seu nome E seu nome E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama Alguém Alguém E mataram Alguém 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 Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria E ao deixe de entender E ao Jillian Sim E ao escutar Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mãos fossem Maria E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor 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 E correm querendo chegar E que borbulham e saltam e pulam E correm querendo chegar Dizem que todas as flores Olham pro azul infinito Dizem que além do horizonte Tudo é mais perdido Dizem que as flores do campo Sentem saudades do sol E que bem cedo se enfeitam, se ajeitam Espreitam pra ver o arredor E que bem cedo se enfeitam, se ajeitam Espreitam pra ver o arredor Essa saudade que dizem que as coisas Padecem debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Eu confesso, eu não minto Que eu sinto de Deus nosso Pai Dizem que todas as nuvens Vagam no espaço infinito Dizem que além do horizonte Tudo é mais claro e bonito Dizem que as nuvens se encontram Pra conversar sobre o mar E que trovejam e brigam e pingam e chovem Querendo voltar Querendo voltar E que trovejam e brigam e pingam e chovem Querendo voltar Esta saudade que dizem que as coisas Padecem debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Eu confesso, eu não minto Que eu sinto de Deus nosso Pai Esta saudade que dizem que as coisas Padecem debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Eu confesso, eu não minto Ao que eu sinto Esta saudade que dizem que as coisas Padecem debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Amém 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 A dor do meu irmão que chora Me fala do meu Deus A alegria que hoje eu vi lá fora Me fala do meu Deus A esperança que aqui dentro vai Me fala do meu Deus E bem dentro de minha alma sai A canção que eu fiz para meu Deus A canção que eu fiz para meu Deus A canção que eu fiz para meu Deus Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama As avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Perdi Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar como eu devo Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Amém. Amém. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças, virgem tão serena. Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as Tuas graças. Terrama sobre os jovens Tua luz, aos pobres vem mostrar o Teu Jesus. Ao mundo inteiro traz o Teu amor de Mãe. Ensina quem tem tudo a partir. Ensina quem tem pouco a não cansar. E faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena. Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos. Senhora destes povos tão sofridos, derrama sobre nós as Tuas graças. Derrama a esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição. De construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo conhecer Jesus. O nosso povo! Amém. Amém. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizera a estripulia E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol coente Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família quando tantos não a tem Agora falam do desquítio ou do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz Eu a isso chamo paz Uh, 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 uh Sinal da terra e do mundo, luz Vem na terra a mais linda miss De anunciar o Senhor Jesus Este povo eu também faço parte Eu também quero proclamar Minha fé, minha fé, proclamar Este povo que é o povo de Deus Sal da terra e do mundo, luz Vem na terra a mais linda miss De anunciar o Senhor Jesus Este povo eu também faço parte Eu também quero proclamar Minha fé, minha fé, proclamar Anunciar, anunciar onde a gente puder Anunciar a palavra de Deus Proclamar sem cessar e contar e contar Que Jesus é o Filho de Deus Proclamar sem cessar e contar e contar Que Jesus é o Filho de Deus Anunciar, anunciar onde a gente puder Anunciar a palavra de Deus Caminhar com Jesus E falar do Seu Pai E seguir o por onde Ele vai Caminhar com Jesus E falar do Seu Pai E seguir o por onde Ele vai Amém E seguir o por onde Ele vai E seguir o por onde Ele vai Obrigado.